Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com Oxenor Included na nossa base das Guerreiras e eu tive que colocar aqui no fundo as vinhas de saleiro, eu tinha até esquecido que eu saio com vinha de saleiro nesse mapa aqui pra sugar esse cloro aqui embaixo, eu não preciso me preocupar com esse cloro, eu coloco as vinhas aqui e já já esse cloro todo some e só sobra o dióxido de carbono, inclusive os duplicantes estão quase terminando aqui a segunda leva de trajes Bom, vamos lá, vamos ver se alguém entra aqui, porque no final do episódio passado eu falei que alguém ia entrar e esqueci, né? Não, né? Medicamento? Não, não vai arrolar Galadriel e Hugo? Não, imprimir, beleza, só esperar a próxima leva Secar aqui esse chão, não sei nem porque que tá molhado O bom de você proibir a entrada nessa porta aqui é que os duplicantes não conseguem secar essa bolha aqui, ó Tá vendo? Ela fica travada aqui, porque eles não podem entrar aqui pra secar ela Então, caso você seque sem querer, tá resolvido aí, né? Não precisa se preocupar Quantos trajes eu tenho aqui? Tem bastante já Eita, bixi, que eu mandei fazer 20, né? Ah, é por isso que toda hora eu tava ficando sem cobre, porque eu mandei parar ali a produção Ah, beleza, vamos lá Aqui eu não preciso me preocupar por enquanto que eu não vou descer ainda, né? A gente tá focado aqui na continuação aqui do projeto aqui Tá indo bem, tá indo bem Pra depois fazer alguma coisa aqui, talvez... Será que é uma boa ideia? Não, acho que eu não preciso passar cabos de alta tensão, não Porque provavelmente na parte superior aqui eu vou colocar transformadores nessa altura aqui, ó Eu fizer isso aqui Aqui E aqui assim Ó, dá certo? Nossa, deu perfeito Perfeito, isso aqui vai passar aqui assim Isso aqui vai passar Aqui assim E aí quando der tempo Eles vêm aqui escavar isso aqui Tem muito cobre no primeiro asteroide, então Suavidade total Ó Vocês lembram que tava lotado de hidrogênio aqui, né? Ó, já não tem mais nada já É o que eu tô falando O único problema aqui mesmo é essa porcaria dessa bolha de oxigênio poluído aqui Que não vai deixar o hidrogênio passar fácil Ainda mais com essas novas mecânicas aí de... Como é que já tá isso aqui? Deve estar quase acabando já, né? Uns 300 gramas ainda aqui É, 380 Beleza Quem tá morrendo de fome é a Kelly Que tá com 600 calorias, mas ela tá indo comer, eu acho, já Beleza, tá entrando oxigênio nos trajes aqui Tá tudo certo Quando tiver assim, tá bom A gente não precisa se preocupar Olha aí, ó O hidrogênio já vai ficar aqui quase no esquema Como é que eu me livro dessa porcaria aqui agora? Né? Desses gases que ficaram errados aí Não tem jeito, tem que limpar, gente Tem que limpar isso aqui Não adianta Não tem o que fazer De fato, não há o que fazer Eu vou secar essa água aqui primeiro Aí já caiu todo o material que tinha que cair aqui Né? Material que poderia dar algum problema Ok, essa água aqui não era bem o que eu tava esperando Mas foi eu que abri aqui Então não tenho o que reclamar Isso vai me prejudicar em algum sentido Aparentemente, não Não, não vai Pode deixar cair essa água aí Os aplicantes são treinados pra isso Secou a água toda Ok Vamos lá Eu preciso colocar um cara desse aqui Pra fazer essa limpeza Preciso de mais velocidade no jogo Aí Ah, muito leve A gente precisa acelerar as coisas Se a gente quer acelerar as coisas Nada como a boa e velha velocidade de debug Agora pega esses caras aqui Coletar tudo Cube 10 E vamos limpar essa área aqui Não tem tanta coisa aqui pra retirar não De marcar eu poderia até pôr mais um aqui Porque senão vai encavalar aqui Toda vez que tiver Material demais sendo carregado pra cá As garrafas As de álcool e de As de álcool E de salmoura eu posso deixar ali Não tem problema Ele tá morrendo de fome É a Persephone dessa vez Vamos liberar a Persephone Prioridades Eu acho que ela respeita Se eu colocar aqui pra ela Nunca testei pra falar a verdade Mas vamos testar isso aqui agora Pra ver se ela para de De vir armazenar Dela E da Persephone Acho que ela é Aqui Persephone Vamos ver se funciona Não, não é suprir sua besta Aí Aí ela não executa essa tarefa De armazenar aqui É mais fácil do que parar o serviço todo Só por causa dela E essas garrafas aí Tem que dar um jeito nessas garrafas também Que estão erradas aqui Água poluída Esse monte de tranqueira Vai descer tudo, tá? Isso aí tudo vai descer Faz um bloquinho aqui Põe uma torneirinha aqui Assim Colaram até um adesivo aqui Bombo de adesivos Mais 20 de decor Tá vendo? O restante dessas coisas Que estão aqui no chão Aqui É Mas Eu acho que eu não estou armazenando O Ingrediente de cozinha Aqui Não sei porquê Lirio milagroso não Estava armazenando ali Esqueci o nome O trigo das neves Agora que eu fui ver Deve ter perdido um monte De trigo das neves Nessa brincadeira aí Aí beleza E agora Daqui de dentro A gente tem que tirar Essas porcarias Dessas águas poluídas Água Etanol Pode deixar aí por enquanto Salmura Também pode deixar aí né Depois a gente tira Só do coletar Na verdade eu posso Deixar tudo e coletar É Tanto faz aqui né Só água poluída E água Esses aqui tem que sair daqui Não permitido pela rotina Beleza Faltando oxigênio Eu preciso acelerar Essa parte aí Tem que ficar Na tela Fica meio feio aí A maneira como O jogo fica Mas tem o que fazer mano Se você tá mexendo Com uma escala Grande no jogo É As coisas tem que ser feita Em grande escala Né Ó A maior parte do cloro Aqui já foi ó O cloro aqui vai descer Tá vendo O meu oxigênio Não tá nem chegando mais aqui Porque eu tenho que Produzir oxigênio Pros trajes aqui Dessa outra ponta Talvez eu vou até Vou até fazer aqui Uma gambiarra Aproveitar que eu coloquei as vinhas Lá embaixo Vou meter uma gambiarra Aqui Eu não preciso nem plantar mais Você lembra que eu tô plantando ainda Vou meter uma gambiarra aqui Ó Tá vendo? O problema aqui de Suprimento de oxigênio Desse lado aqui Porque o oxigênio Não tá mais chegando Aqui embaixo Eu cortei O suprimento Desse lado aqui A gente faz assim Liga isso aqui E interessante Seria até pôr 2 Interessante até Colocar 2 O cloro vai descer De qualquer maneira A gente não precisa se preocupar Pra continuar a produção Aqui Talvez um bloquinho de malha Aqui Assim Energia Até terminar o sistema Que aí não fica com essa falta De oxigênio Porque senão o cloro Começa a subir Não tem pressão de oxigênio O cloro começa a subir E atrapalhar A parte superior da base Coletor Aqui Aí pronto Era disso aqui Que eu precisava Duas dessa aqui Um armazenador Com 20 toneladas De sal Um armazenador Com 20 toneladas De ferrugem E GG E GG Agora é só deixar Agora é só deixar Azuzinho de novo O cloro Que vai ir descendo Aqui agora Vai ser empurrado Pra baixo Então vamos ver Se entra mais alguém Aqui Agricultura Atlético E cozinhar Mal vestido Nossa Boa A Catarina é boa Gostei da Catarina Vou pegar a Catarina Vamos ver quem vai ser A Catarina aqui A Catarina vai ser A Camila Camila Mejera Segundo Ela mesma Diz aí Ela não quis falar Quem é o cara Mas diz que o namorado dela Chama ela de Camila Mejera E ele adora o canal Seja bem-vinda Camila Obrigado por Compactuar Com o seu Com o seu amado Aí né Vamos lá Hum Camila Mejera Vai ser Cultura né Não Tem que todo mundo Usar traje Não adianta Tem que ir pro traje Agora é a primeira coisa A Edna Já pode vestir traje Aqui em nível 2 A Ana Também já pode Vestir traje Aí tá vendo Todo mundo vai vestindo Traje ali O máximo ali Pra perder o debuff Do traje Nicole já pode Persephone já pode Stephanie Ainda não Aí beleza Quase todo mundo Já tá Sem debuff De traje O que a gente tem que fazer Agora Deixa eu ver aqui Preciso mudar Esse meu esquema De descida aqui Na verdade Eu preciso começar A descer Todo esse líquido Porque eu vou colocar Nessa parte Aqui Então Deixa eu ver O que eu posso fazer Aqui Eu vou abrir É que eu tenho que tirar Esse daqui Daqui Tem que remover Esse cara daqui Copiar ele Passar pra cá Passar pra cá Pode ser aqui Nessa altura Não Aqui vai acabar Lagando depois Pra cá Cadê o tubo do hidrogênio Esse tubo aqui Eu não tô usando mais Assim Assim Energia O pobre nunca dá É assim Esses dois caras Aqui Sai Agora Que é essa parte Aqui Vou mudar Ela Aqui vai Deixar cair Toda a água Na verdade Eu não sei Se eu trago Água pra cá Né Que é mais É mais fácil Trazer pra cá Pra baixo Direto Não tem Nem por Acho que eu devia Ter deixado Aqui mesmo Não faz sentido Vou querer levar A água Pra outro lugar Ah não Se eu abrir Aqui Assim Vai Eu posso abrir Assim Não Não É aqui Filha Depois eles vão Ficar passando Por aqui Eu quero já Deixar essa água Aqui E ir embora Vamos lá Vamos ver Lá em cima Como é que tá A situação Subir 10 Salmura Ativar Autoengarrafamento Nenhuma entrega Pera aí Eu coloquei O negócio Pra pegar Salmura Eles não Alcançam Aqui Alcança Ué Pera aí Isso aí Quero puxar Ali A salmura Trazer Só falta Finalizar A salmura Aqui Vou fazer O seguinte Eu vou ter Que tirar Esse gás Errado Daqui De cima Eu acho Que talvez Talvez a melhor A melhor opção Esteja colocando O bloco Aqui Para fechar Tá Eu vou ter Se tá vindo Alguém Aqui Agora Entrega Uma entrega Tá Vamos ver desativar, ativar, autoengarrafar ah tá, coletar somente aqui o burro e o etanol os dois estavam valendo aqui, eu tinha colocado coletar somente pra pegar só as garrafas que eu tinha mandado coletar aqui aí vai empurrando pra lá tá aí aqui em cima agora essa outra brincadeira né aqui eu tenho a intenção de fazer os formadores como é que tá aqui minha situação aqui dos metais aqui, fazer de ferro começar daqui pra não perder a direção, então tempo de dois em dois né perder a a linha de raciocínio vou copiar agora aí certinho lá no canto aí embaixo vai ser travado e em cima eu quero que passe o ar passe o ar não, passe a temperatura por aí que eu vou pro bloco normal aqui está aí já encheu já salmouro pode demolir está pronto já certo? aí agora fechar toda a parte superior de uma vez pra não ter mais risco de doar nada aqui é tá todo mundo vem pra cá vem pra cá faz povo pra trabalhar não, 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 não não, não pô, minha filha vou secar isso aqui senão vai me atrapalhar eu vou ficar de olho agora uma quantidade boa de gás errado aqui a gente vai dar um jeito se preocupa não esse se eu for separar isso aqui como é que está a minha produção de cobre aqui faltando aqui do resfriador porque é 63 graus aqui toda a água que está passando aqui ah, tá vou colocar aqui abaixo de 80 a água está subindo muito muito fria ele está morrendo de fome sério, gente? ah, tá eu acho que não tem traje suficiente pra todo mundo e eu esqueci de colocar aqui pra remoção sempre pegar de novo os trajes vou largando o traje tudo eu mandei demolir aqui ela pega vamos gente quem está com mais fome é a Persephone está com quantos calorios eita bora, vambora vou colocar sub 9 aqui continua 10 mas daqui pra cá aí volta a ser 9 vai morrer de fome comei a Persephone comei a Persephone comei a Persephone pegou o churrasco sentou quase os duplicantes adora viver perigosamente tome água é o preço que se paga pela tá vendo aqui caiu água poluída aqui em cima é o preço que se paga pelo progresso na verdade essa água poluída que estava aqui eu poderia até ter deixado tudo bem e pô agora sim fecha aqui fecha aqui agora eu estou vendo o negócio começar a acontecer o que eu vou fazer agora pra travar pra tirar esse gás daqui eu subi mais duas fiadas aqui de bloco normal começam a empurrar cada vez mais pra lá esses gases aqui é porque bombear isso aqui pra fora de novo vai ser chatão qual que é o único gás que não pode ficar aqui o único gás que não pode ficar aqui dentro é o oxigênio né senão eu estrago todo o meu sistema quem está morrendo de fome aqui Ieda que vira Ieda pra segurar o oxigênio o hidrogênio quer dizer desculpa vou dar um bloquinho aqui ver se chegou mais alguém humm não vou me dar esses ovinhos aqui e mais um pouco pior que dá pra deixar só o hidrogênio aqui mas aí vai dar maior trabalho que eu vou ter que fazer um micro meio chato aqui quem está com fome vou ter que botar nove aqui senão vai dar ruim estou exigindo demais dos duplicantes opa aquele minha filha é só sair minha filha é ela que está morrendo de fome é ela mesmo vai comer e agora eu vou ter que fazer um micro meio chato aqui pra tirar pra deixar só hidrogênio na parte superior quem está sufocando mano por que ela não foi comer você não está mais sufocando ela está vindo pegar aqui carne what não está conseguindo voltar tem que soltar alguns trajes aqui tinha atrás demais olha lá tinha atrás demais depois eu preciso liberar esse lado aqui os duplicantes só estão conseguindo usar alguns trajes só aí resolveu tudo e agora eu vou ter que fazer um micro aqui meio chatinho né que é ir colocando um bloco de cada vez pra ficar só hidrogênio na parte superior mas vai ser muito mais rápido do que do que colocar a bomba pra deixar isso aqui no vácuo mas vai ser muito mais rápido mesmo só colocar sub 10 aqui e ir colocando os bloquinhos aqui de 1 em 1 rapidinho eles vão quer dizer rapidinho entre aspas ninguém está vindo aqui vamos escolher o pior duplicante mas é sempre assim né o pior duplicante possível pra executar a tarefa na sub 10 é o que vem aí pronto doei eu já ir preparando aqui em cima agora onde é que é o meio isso aqui 54 esse espaço aqui tá vazio 527 né 7 aqui o meio é aqui morrendo de fome cuidado soltar mais traje aqui eu acho não conseguiu voltar teve gente que pegou traje não conseguiu voltar liberar esse lado aqui para os duplicantes para eles pegarem traje para fazer isso eu posso permitir que eles venham por aqui aí beleza aqui vai um bloco eu vou colocar o adaptador potente onde que é? é aqui tem que usar o potente porque por enquanto ainda não tenho o que eu preciso hum deu bem em cima ah não 2000 potente aqui eu continuo puxando na moralzinha depressa não aqui eu vou colocar uma estação de energia normal demolir aqui demolir aqui podia ter construído né entregou o material então se aqui é o meio estaçãozinha de energia comum assim sub 10 sub 10 dá para pôr eu não lembro se dá para pôr 6 acho que não acho que não quer dizer na verdade dá mas aí eu tenho que fazer com 3 de altura né eu acho até aqui dá 36 aí 72 dá 80 aí dá 5 1 nossa aqui é 10 aí beleza portinho aqui para segurar o reg tabu potente potente tem um mod que ele se chama reset building priority ele se você coloca por exemplo para construir as coisas na sub 10 a próxima vez que você botar para construir ele vai voltar para 5 de novo ideia é essa aqui na verdade isso aqui vai ser inteiro vai passar de ponta a ponta é assim essa é a ideia está vendo fica só hidrogênio em cima depois é só colocar um arloquezinho aqui na verdade eu já vou colocar agora continua caindo água lá aí beleza agora estão deixando o traje eu esqueci eu sempre esqueço colocar os trajes aqui para somente vago agora está dando certinho eu preciso liberar esse outro lado aqui mas antes de fazer isso eu preciso terminar essa parte aqui a meia já era até aqui brabíssima então será que eu tenho uma bolinha de petróleo para jogar aqui tenho boa perfeito já era está feito o arloque aqui só ir puxando na manhinha aqui tudo vai dar certo beleza finalizar esse episódio por aqui a gente se vê no próximo episódio e aí vou dar um copicola nisso aqui lá para o outro lado valeu valeu